Marlon, boa tarde. Boa tarde. A situação cada vez mais penosa e mais apertada, mas também a expectativa aumenta e redobra a vontade de vencer essa situação. A derrota contra o Corinthians, onde eu vou bem, na minha opinião, principalmente com a sua defesa, com a expulsão e o seu setor medido para o ataque, continuando a fazer gol. O que você atribui ao fato do ataque montado, você quer finalizar, está contento em fazer gols e buscar o gol? O que está acontecendo? Você acha que é psicológico? Você acha que é uma fase que vai ser superada? Eu acho que é uma fase, se você pegar, vamos dizer assim, os dois jogos que nós tivemos em Campinas, nós tomamos dois gols do Guarani e vamos colocar três gols do Red Bull, se não me engano. Então já teve uma melhora grande no setor defensivo. Então eu acho que no setor defensivo é uma fase e eu tenho certeza, quando a gente achar esse equilíbrio, defesa e ataque, eu acho que a bola vai começar a entrar e a gente vai começar a ganhar os jogos. Marlon, a gente estava brincando ali, como que é? Ficou sonhando com aquele gol? Qual foi a sua reação na hora que o Cássio esticou o braço e colocou a pontinha do dedo naquela bola? Eu como brinquei com você que assisti várias vezes, várias e várias vezes. Na hora ali, eu vi a bola saindo, eu achei que a bolinha estava, mas ele foi feliz ali, o mérito dele. Mas na semana do jogo do Corinthians, eu arrisquei alguns chutes fora da área nos treinamentos e acertei alguns. Então, ali naquele momento, a bola veio ali no jeito, o Rafael fez um pivô ali e eu acabei acertando um belo chute. Mas ele foi feliz na defesa, continuar trabalhando, tentar melhorar bastante. Nós temos que finalizar, temos que finalizar mais, só assim a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos e balançar a rede que está faltando. Bom, a próxima adversária é o Ponte Preta lá em Campinas, uma adversária difícil, também tem que ganhar para segurar a vaga na parte final do campeonato. Esse comportamento contra o Corinthians, você acha que tem que ser repetido lá em Campinas e aprimorado em quem? Tem que repetir sim, eu falei isso depois do jogo, eu acho que com essa vontade que nós tivemos, diante do Corinthians é um equipe grande, um equipe que, por mais que viva um time alternativo, mas a grandeza que tem o Corinthians, para quem está vestindo a camisa ali tem que honrar, assim como nós também, vamos vestir na camisa do Botafogo, um grande time, né? Então, temos que aprimorar sim, melhorar a cada dia, temos que melhorar, isso é fato. Não tem outro jeito, mas para melhorar, bom, treinando, trabalhando, ver o que o professor Cavallo vai falar também, vai mostrar os vídeos ali nesse jogo que nós erramos, o que nós acertamos também e dar continuidade, como você falou. A gente está equilibrando um pouquinho nesse jogo, o setor defensivo, agora está faltando um pouquinho mais que na parte ofensiva até, de todo mundo, assim, né? Porque às vezes é uma bola parada, você vai ver que vai na área, encabeceia, às vezes eu, ali mesmo, arriscar mais o chute fora da área, no meio do campo, o atacante que está se posicionando, achar o posicionamento correto para poder empurrar a bola para a rede, então, acho que todo mundo tem que se cobrar, não é só a tarde, não. Acho que todo mundo, a gente trabalha bastante bola parada, cruzamento, escantejo, então, a gente está se cobrando, a gente está se empenhando, eu acho que nesse jogo, tivemos uma melhora muito grande, cara, em termos de aspecto físico, acho que a gente correu bastante, não voltar com o jogo a doamento, então, se tivesse, mostra, antes também, a gente ia correr da mesma maneira, até, por momentos, a gente criou chance ali de fazer um gol, até mesmo, eu, fute de fora da área, que bate um jogador do Corinthians ali, teve outra chance também, e acabamos ali no finalzinho ali, tomando um gol, mas a gente tem que aprender alguns erros, mas eu acredito que a gente foi bem no jogo, mas futebol é resultado, né? Marga, na época do Condé, a gente chegou a afirmar, até no jogo com o São Caetano, que você fez aquela jogada e cruzou para o gol, ele disse que você jogava na ponta, jogava bem, que tinha achado, talvez, a sua posição. Nesse jogo, você foi bem elogiado, como o volante, bastante pessoas gostaram da sua atuação, qual é a posição que você prefere jogar? Claro que tem aquela situação que foi para jogar, é o que você quer jogar, mas qual que é o lado que você quer jogar, a posição que você prefere? Assim, quando eu cheguei, quando eu me apresentei aqui, eu falei que eu comecei a fazer essa função, como o terceiro ano de meio campo, pelo lado direito, foi no Criciúma, eu comecei a fazer essa função, até então, nunca tinha feito essa função no Fluminense, jogava de primeiro ou de segundo volante, então, comecei a fazer essa função no meio do ano passado, na Série B, e fui me adaptando, fui gostando, fui ensinando bem, então, joguei, se não me engano, 24, 25 jogos no ano passado, na Série B, dessa maneira, não fui em nenhum jogo de segundo volante, e quando eu me apresentei aqui, o Léo conversou comigo, o Léo quando ela estava aqui, conversou comigo, perguntou o que eu gostava de jogar, e eu falei que poderia ser de segundo volante, ou até mesmo de primeiro, porque eu já fiz isso no Fluminense, para mim não ter problema nenhum, ou então, como se fosse ser o homem de meio campo, pelo lado direito, e nos treinamentos, ele me revezava, ele me botava de segundo, ele me botava aberto no lado direito, então, eu comecei a trabalhar, comecei a melhorar, porque tem esse, quando você joga aberto pelo lado direito, tem esse lado, tem essa coisa de você, um contra um, você tem que arriscar mais, você tem que procurar mais a bola, profundidade, essas coisas todas, quando você tem, você joga de segundo volante, você tem que dar mais consistência, no setor defensivo, um pouquinho ofensivo, quando você joga, de primeiro, e nesse jogo, eu vou jogar de segundo volante, eu acho que no meu UB também, isso que eu me saí bem, isso é um grande jogo, isso é como meus companheiros também, a companheira infelizmente perdendo, mas, vamos tirar muita coisa positiva desse jogo, agarro, a vontade, claro que, agradecer também o apoio do torcedor, que compareceu, não se incentivou, mas, é continuar trabalhando, tenho certeza que nós vamos sair dessa situação, temos aí, quatro finais, temos aí, três jogos, cinco outras times, que a gente tem que ganhar, não que a gente não tem que ganhar, a condição, temos cinco, mas, esses três jogos aí, eu acho que a gente tem que encarar como finais, porque, a gente pode resolver nossa situação, nesses três jogos, até meio que dois, entendeu, não deixar para a última rodada, que, sabemos que vai ser difícil, como foi esse jogo no Corinthians, então, é a gente se preparar, encarar jogo, jogo a jogo, temos uma final agora, lá em Campinas, já tivemos duas vezes lá, com duas derrotas, então, a gente tem que ir lá, para fazer um grande jogo, o mesmo empenho, com a mesma vontade, independente, quem encarar vai ficar lá, ou não, a gente tem que encarar esse jogo, como uma final, Marlon, boa tarde, se eu entendi bem, a sua preferência, então, seria jogar com o segundo rolante, como você foi contra o Corinthians, na opinião, de grande maioria, foi um dos destaques, no Botafogo, no jogo, contra o Corinthians, de alguma maneira, você lamenta, ou ficou chateado, por não ter tido essa oportunidade, para jogar, até agora, nessa função, você chegou a jogar, até com um reserva, pimentinha, em alguns momentos, lá, um pouco mais adiantado, no ataque, se gostaria de ter tido essa chance, um pouco antes, talvez, até para que tivesse uma sequência, se firmasse, com o titular, no Botafogo? Sim, cara, é difícil, eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas, respeitei muito, as escolhas do Léo, quando ele optou, por mim, a gente entrava, no decorrer dos jogos, tentei dar o meu melhor, até o nosso, o pessoal, o Caetano, que citou aqui, fiz uma bela jogada, assim, se optar para me jogar ali, tem problema nenhum não, eu faço para o direito sem problema nenhum, mas eu gosto de estar ali no meio, eu gosto de estar pegando a bola, eu gosto de estar, entendeu, participando bastante do jogo, porque, na, no decimamento, a atora é poder, eu joguei de volante, entendeu, mas é bom o jogador fazer duas funções, que às vezes precisa de um esquema mais, vamos dizer assim, um pouco mais defensivo, ou às vezes você está jogando com o resultado a favor, então você precisa ter um equilíbrio, entendeu, pelo fato de eu ter uma fórmula física assim, um pouco boa assim, boa, de fazer aquele lado ali, de acompanhar o lateral, até mesmo ter passado as largas para chegar na frente também, então, para mim, eu prefiro ir segundo de volante, porque já tem, eu prefiro ir segundo de volante, mas eu não, assim, cara, eu acho que tudo, tudo é no tempo de Deus, né, mesmo, de jeito que eu estou trabalhando hoje, com o cavalo que chegou, por uma semana, vamos dizer assim, eu estava, estava trabalhando assim, com o Léo, conversava bastante com o Léo, o Léo conversava bastante comigo, sempre me incentivou, sempre me apoiou, falou que o meu momento ia chegar, para mim estar preparado, então, eu me agarrei naquilo também, eu tenho uma cabeça muito tranquila também, eu acho que, naquele momento que eu não estava jogando, a única coisa que poderia mudar a minha situação, era o trabalho, e eu continuei trabalhando, eu continuei buscando o meu espaço, aproveitando as oportunidades que eu estava tendo naquele momento com o Léo, mas, eu agradeço muito a ele, aprendi muito com ele, e tudo foi feito no tempo de Deus, né, então, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, por esse momento, de ter jogado, um jogo grande, vamos dizer assim, eu costumo falar que, quando o jogo é grande, o jogador tem que ser grande, então, eu acho que o nosso time foi grande, o nosso time é grande, vamos dizer assim, e eu acho que esse elenco, vai dar muita alegria, né, para essa torcida, esse time é um elenco muito forte, é, é questão do equilíbrio, para a gente achar o time certo, achar, aí, vamos dizer assim, o Carola está conhecendo os jogadores ainda, achar a formação certa, que eu tenho certeza, que a gente vai sair dessa situação, e aí, vamos ser bem realistas, né, difícil classificação, muito difícil, mas, aí, tem a, nada interior aí para a gente, tem a série B também, que é muito difícil, eu acho que vai precisar de todo mundo, todo mundo tem que estar preparado, eu sigo por mim, um exemplo, não vinha jogando muito, não tinha 20 minutos, e a oportunidade apareceu para mim, que antes do Corinthians, eu acho que a pessoa foi aproveitada a melhor maneira possível, então, é da continuidade, da sequência, eu acho que a única coisa, que pode tirar aí, dessa situação do trabalho. o professor Cavallo, ele sempre disse, nas entrevistas da semana passada, aliás, na primeira semana dele aqui, ou era uma bola, ou então seria uma vontade, uma garra, uma determinação, e ele falou, quando o time, apesar de perder, quando o time se empenha, garra, determinação, coragem, valentia, a torcida reconhece, e a prova, e vocês saíram, e ficam, mesmo, numa derrota, que era muito difícil. essa vontade, você acha que é suficiente, para superar, esses três jogos, decisivos, que vem por aí? Eu acho que sim, cara, são vários fatores, assim, é que eu estou, eu vou citar de novo, é o equilíbrio, a gente tem que achar o equilíbrio, tanto na parte defensiva, como na parte defensiva, na parte da criação, a gente tem que criar mais oportunidade, como acho que a gente estava jogando, um contramente grande, eu acho, no meu bem ali, teve o meu chute, no primeiro tempo, eu acho que não teve outro lance, assim, de perigo, teve uma bola cruzada, no meio da área ali, vamos dizer assim, um lance de perigo, no segundo tempo, criando algumas coisas também, mas, estava com o jogador a menos, e, criando um pouco, está faltando um pouquinho, está faltando, como eu falei, de todo mundo, é só da parte ofensiva, tem a bola parada, que os jogadores vão na área, entendeu, tem o pessoal do meio ali, eu, principalmente, colocando o primeiro lugar ali, que pode arriscar mais, que pode chegar mais, entrar, entrar, quando a bola está do lado, aproveitar a oportunidade, de entrar dentro da área, quanto mais, jogadores dentro da área, a gente tem mais chance, de fazer o gol, então, acho que isso, o Cavalo vai trabalhar, essa semana sim, para a gente chegar, lá em Campinas, e fazer um grande jogo, e sair com um resultado positivo. Ô Marlon, igual você disse agora, sobre, criar chance, o Cavalo, chegou dizendo, que o que faltava, para o Botafogo, principalmente, era criar chance, e, já nesse jogo, a gente já vê, teve o seu chute, teve alguns chutes, tiveram uns chutes, que não passaram tão perto, mas, tiveram chance, criaram, tentaram criar chance, essa é a maior cobrança, do Cavalo, o que, como que, o que ele diz, e, é o maior foco, vocês ganham, criar chance de gol, cara, eu acho que, nossa, o maior foco, é tirar o Botafogo, dessa situação, não importa, como, jeito, se vai ser, um gol, não importa, cara, vai ser no finalzinho, eu disse 49, o Botafogo vai tirar a gente, claramente, no que é isso, é como eu falo, a gente que resolveu, o mais rápido possível, essa situação, definir logo, a gente sair dessa situação, dessa, é da zona, ali, hoje, só depende de nós, né, mas, os jogos estão passando, e a gente não, não está aproveitando, as oportunidades, que o papai, do céu, não está nos dando, nos dando, então, é, é trabalhar, cara, eu acho que, independente do cavalo, cobra ali, aquilo, ele cobra bastante coisa, cara, é, a alegria da gente, nos treinamentos, a vontade, eu acho que, a gente, cara, o espírito foi outro, a vibração foi outra, o ambiente, cara, eu acho que o ambiente, dentro dos resultados, o ambiente continua o mesmo, cara, é um ajudando o outro, é o companheirismo, a humildade, entendeu, um respeitando o outro, a escolha do treinador, entendeu, eu acho que isso é importante, acho que aqui está criando, tem uma família, vamos dizer assim, e eu acho que a gente vai sair dessa situação, cara, e até mesmo a gente ali dentro do campo, veio a hora certa de pressionar, veio a hora certa de, de recuar um pouco no jogo contra o Corinthians, teve esse momento, a gente pressionou, teve outro momento que a gente desceu um pouquinho a linha também, então, o Cavalo trabalhou um pouco na semana passada, essa questão de agressividade, de marcar, eu acho que o nosso time saiu bem nisso, cara, saiu, tivemos coisas positivas, apesar da derrota diante do Corinthians, é como falou, a torcida aplaudiu, a torcida reconheceu a entrega do time, mas, está sendo suficiente, vamos dizer assim, então, melhorando, estamos, mas, eu tenho que porra a bola na rede, acho que isso que está faltando, então, é trabalhar essa semana, essa semana firme, aproveitar o tempo aí, essa semana que a gente tem, até o jogo, se não me engano, o jogo é segunda-feira, né, então, tem que ter uma semana muito boa, para a gente trabalhar, para a gente ver o que nós erramos, para chegar no regular, contra o Ponte Preta, que está precisando ganhar também, para a gente fazer um grande jogo, e sair com o resultado positivo, alguém tem que pagar, a conta, né, porque esse jogo é para a gente, eu nem consegui dormir direito, acho que foi ali um detalhe, que a gente perdeu o jogo, um detalhe, acho que, pela circunstância do jogo, de estar com o jogador a menos, eu acho que o empate, ser um resultado justo, vamos dizer assim, que o Corinthians também não criou, não criou muitas chances, um jogo é igual a margem, então, é, acho que, como eu disse, não é margo, mas não tem como margo voltar atrás, já foi, já passou, uma nova semana, está se iniciando, então, é trabalhar, para a gente fazer um grande jogo, lá em Campinas, conquistar os três pontos. a respeito da chegada do cavalo, a primeira semana, para quem não acompanha o dia a dia dos treinos, imagina que tenha ficado surpreso, quando viu a sua escalação com o volante, pela maneira que você vinha jogando, no começo do contrato com o Condé, como o cavalo chegou, a ter essa percepção, a gente vai conversar com você, perguntar onde você queria jogar, alguém da comissão técnica, falou, desce esse menino aqui de volante, que vai dar certo, como é que surgiu isso? a gente chegou a falar com vocês, sobre essa possibilidade, de testar com o segundo volante, e a segunda, você falou sobre essas três finais, antes da batida contra o Santos, nessas três finais, você acha que com quatro, seis pontos, o que o batalhão precisaria, no mínimo, para encaminhar a salvação dele, para evitar um empaixamento? A primeira pergunta, em relação à minha escalação, antes do jogo contra o Corvente, eu acho que foi no segundo treino, do Cavalo, ele fez um trabalho, onde eu me saí bem, e acho que até me conhecia também, joguei contra ele, estava na Criciúma, estava no Oeste, então, cara, para mim, não foi surpresa, não, eu vinha trabalhando bem, eu vinha, me esforçando, buscando o meu espaço, tanto como o volante, como esse homem de meio campo, como falou, quer jogar, eu quero jogar, então, mas sempre respeitei meus companheiros, sempre respeitei as escolhas, então, ali naquele momento, ele esforçou o time ali, eu ouvi que ele estava entre os ondas ali, num momento assim, fiquei um pouco surpreso, mas, ao mesmo tempo não, cara, porque o que me colocou ali foi o trabalho, não foi ninguém, foi o meu trabalho, desde a temporada, eu me esforçando bastante, tentando aproveitar as oportunidades que eu estava tendo, e fico feliz de ter feito um grande jogo, ficaria mais feliz se o Botafogo saísse vencedor. em relação a outra pergunta, eu falei três finais, eu acho assim, nós vamos buscar os nove pontos, os três jogos, mas sabemos que vai ser difícil, vai ser difícil, a gente tem que trabalhar bastante, estudar bastante os adversários, temos um jogo fora de casa, que no meu ver, temos que ir lá para ganhar o jogo, mas, não é ruim, a gente voltar de lá, um ponto, nesse momento do campeonato, a candidatação para o Milan, a gente tem que fazer pontos, só que, se a gente conquistar um ponto lá, a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui, para valer a pena, senão não adianta de nada, entendeu? mas a gente vai lá para ganhar o jogo, assim como a gente vai emiração também, para poder ganhar o jogo, como eu falei, o objetivo do grupo, do clube, vamos dizer assim, em geral, é sair, quanto antes dessa situação, deixar para o último jogo, para o penúltimo jogo, porque tem, tem várias questões psicológicas, a questão é a pressão, entendeu? São vários fatores ali, que podem atrapalhar a gente, por mais que a gente já está acostumado com isso, questão de pressão, essas coisas, mas, a gente tem que definir isso, quanto antes, porque o Botafogo não merece estar nessa situação, e só os jogadores, tem muitas condições de chegar o Botafogo nessa situação, e nós vamos tirar, tenho certeza disso, com o penho, com o entrega, como foi no último jogo, o torcedor pode ficar tranquilo, que é daí para melhor, é daí para melhor, a gente está em uma evolução muito grande, a gente está começando a pegar a filosofia, esse trabalho do Cavalo, que nesse jogo, eles aplicam um pouco dela, que é a intensidade no jogo, a marcação.